As lágrimas, desta vez, são de alegria. Uma emoção boa de se sentir amparada e recebendo o carinho de tanta gente que estendeu as mãos à família. Felicidade, assim, sabe? De saber que o povo me acolher, assim, acreditaram na minha história, né? Que realmente eu preciso. A história da Thaís, mãe de sete crianças, foi mostrada aqui no Balanço Geral. Aos 29 anos, ela sofre com depressão e a obesidade trouxe sérios problemas de saúde, por isso ela não consegue trabalhar. Para piorar, foi abandonada pelo marido. Ela e os filhos chegaram a passar fome. Mas já chegou a faltar comida aqui? Já chegou, já chegou. De manhã, esse é o dia, meu, se pediu o que comer e não tinha. Não tem o que comer e eu não sabia onde tirar. Felizmente, essa situação mudou. A Thaís me contou que desde que a reportagem foi ao ar, as doações não param de chegar. São alimentos, brinquedos para as crianças, tem também material de construção, ajuda de mão de obra de voluntários. E a gente vai começar mostrando aqui do lado de fora da casa. O João vai mostrar ali, ó, o muro, a altura que esse muro já está. Thaís, o muro estava baixinho, né? Estava baixinho, estava menos da metade. Você ganhou material de construção? Ganhei material, ganhei cimento, ganhei areia para terminar, ganhei o portão. O portão, a pessoa que doou diz que é só o muro ficar pronto. Só o muro ficar pronto, ele traz o portão e coloca para mim. E o mais importante também para isso, está ali atrás, né? O pessoal trabalhando. A gente pode ir lá conversar com eles. Quem são essas pessoas? São voluntários que têm me ajudado, assim. Desde o muro no chão, eles já estavam me ajudando, né? Viram sua história, se comoveram? É, e têm me ajudado. Então, aqui é o canteiro de obras da casa da Thaís. Todo mundo com a mão na massa, literalmente. O João vai mostrar ali, né? Tem um colocando os tijolos, ajudando a erguer o muro aqui nos fundos da casa. Tem gente passando aqui, ó, João, com cimento, cimento fresquinho. Você está indo aonde agora com esse cimento? Está fazendo o quê? Estou sentando um muro aqui, fazendo um muro aqui para a dona Thaís. E como é que você teve essa iniciativa? Por quê? A partir do quê? É de bom coração mesmo. E tem mais coisas do lado de dentro da casa. Vamos lá mostrar? Bora, vamos sim. Vamos mostrar. Vamos começar aqui pelo freezer. Pode entrar aqui na minha frente? Você disse que as pessoas estavam doando muitos alimentos, você já não tinha mais onde colocar, né? Não, tinha não. Não estava cabendo mais. E o freezer foi uma doação? O freezer foi uma doação. Veio lá de Hidrolândia, o moço me deu. E o que está dentro aí também? Foi ganhado também. Muita gente trazendo, de pouquinho em pouquinho, encheu a minha casa. Está recheado. Está. E está funcionando, está bacana? Só a porta que está com probleminha, mas isso aí não atrapalha nada não. O que importa é ter, né? E o que está aí dentro é alimento que vai dar para vocês por um bom tempo, né? Muito tempo, assim, acho que um ano, mais ou menos um ano e meio. Estou abacadinho. E aqui, essas caixas de isopor, elas vieram também? Foi assim que saiu na reportagem, o Aloares jogou na reportagem. Não estava cabendo mais, não tinha onde pôr, estava com risco de perder as carnes. Aí chegou uma pessoa e comprou esse isopor, pôs gelo. Pode dar a guardar. Pode dar a guardar, para manter gelado. Só que eu já tirei e coloquei. O que mais tem aqui fora? A gente está vendo aqui, aqui de trás brinquedos, esses brinquedos foram doações, tem muito brinquedinho ali, né? Você tem sete filhos, são sete crianças, né? O mais novinho, a mais nova, está com quantos anos? Um ano e oito meses. Quem dorme aqui nesse quarto? Aqui dormem os meus gêmeos maiores de sete anos e meus gêmeos menores, o casalzinho. Essa beliche aqui não tinha? Foi ganhada, não tinha, eu ganhei para as crianças. Eu estou vendo ali atrás de você fraldas. Muita fralda para os gêmeos, né? Pequenininhos, todas as doadas, roupa, muita roupa aqui em cima. Muita roupinha. Ali é só sandália que eu separei. Mais fraldinhas ali, né? Aqui atrás está cheio de brinquedos, que eu ainda nem consegui tirar para eles, né? A gente vê que ali em cima daquele outro guarda-roupa, né? Vou pedir para o João mostrar aqui, ó. Tem mais brinquedos, brinquedos novinhos na caixa, embalados, né? É, cheio. Tem brinquedo aqui no chão, nesse sacolão. Aqui é tanta coisa que dentro do armário ainda tem leite. Olha só, dentro do guarda-roupa ainda tem mais leite. Thais, e o mais gratificante é ver essa cena aqui? É. É a minha alegria, né? Muda até o coração da gente ver se feliz, né? O que tem aí dentro? Uma bolsinha. E nesse aqui, o que que tem? Uma bolsinha e uma banelinha. O que você vai fazer com eles? Pincar. O que você mais gostou de tudo que vocês veem? Minha biscoeta. Thais sorria agradecida, mas ainda está ansiosa à espera da cirurgia para redução de estômago, que ela tanto precisa. Minha esperança ainda é receber um telefonema e falar, ó, vem que nós vamos tentar resolver esse problema, né? Da cirurgia, da bariátrica, que ainda não consegui, né? Tá.